Astrologia Filosófica A Jornada da Alma e do Cosmos Vivemos em um mundo onde as perguntas sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos ecoam em nosso ser. A filosofia nos ensina a buscar o sentido da vida e o lugar do homem no cosmos. A psicologia, por sua vez, nos revela as camadas mais profundas de nossa psique, as forças internas que nos moldam, consciente ou inconscientemente. E a astrologia, muitas vezes vista como uma arte mística ou esotérica, carrega em seu simbolismo ancestral um reflexo profundo da nossa alma. Mas e se essas três áreas, astrologia, psicologia e filosofia, não fossem apenas campos distintos, mas caminhos interligados que nos ajudam a entender o mistério da existência humana? A astrologia filosófica nasce exatamente dessa fusão. Ela busca integrar a observação dos céus com a reflexão interna do ser humano, criando uma conexão entre os movimentos do universo e os ciclos internos que habitam nossa psique. Em vez de ver a astrologia apenas como um conjunto de previsões ou símbolos, a astrologia filosófica propõe uma abordagem mais profunda. Compreender o cosmos como um espelho das nossas próprias questões internas, como uma ferramenta de autoconhecimento e de transformação pessoal. O cosmos e a psicologia humana, a busca por equilíbrio. Imagine um mapa celeste no momento do seu nascimento, repleto de estrelas e planetas, cada um ocupando uma posição única, como uma peça de um grande quebra-cabeça cósmico. Esse mapa é conhecido como o mapa astral e reflete não apenas o posicionamento dos astros, mas também as energias e potenciais que você carrega dentro de si. Cada planeta em seu mapa pode ser comparado a um arquétipo psicológico, como uma faceta de sua personalidade que, dependendo do contexto, se expressa de maneiras diferentes. Vamos pegar o exemplo de Saturno, o planeta da disciplina, da estrutura e das limitações. Em uma leitura tradicional, Saturno é muitas vezes visto de forma rígida, como o doador de dificuldades, algo que nos exige esforço e responsabilidade. Mas em uma abordagem mais filosófica e psicológica, Saturno pode ser visto como o guardião das nossas sombras internas, aquele que nos confronta com as partes de nós mesmos que não queremos enfrentar. A astrologia filosófica sugere que, ao olhar para Saturno e seus desafios, não estamos apenas lidando com obstáculos externos, mas com as próprias limitações psicológicas que precisamos superar. Como um psicólogo que nos força a confrontar as partes mais difíceis de nossa psique, Saturno pode ser o catalisador para um profundo processo de autotransformação. Agora, pensemos na Lua, o satélite natural da Terra, que simboliza nossas emoções, instintos e o inconsciente. A Lua representa os nossos padrões emocionais mais profundos, aquilo que não está sob o controle da razão, mas que, no entanto, molda nossa realidade emocional. Em uma abordagem filosófica, podemos refletir sobre como as fases da Lua, nova, crescente, cheia e minguante, nos convidam a entender os ciclos internos que vivemos. Às vezes, nos sentimos cheios de energia e otimismo, como a Lua crescente, e em outros momentos, experimentamos o vazio ou a introspecção, como a Lua minguante. Essa dinâmica lunar não é diferente dos altos e baixos emocionais que todos nós enfrentamos na vida cotidiana. A astrologia filosófica nos ajuda a aceitar esses ciclos como parte natural da nossa jornada, em vez de tentar impor uma falsa ideia de estabilidade. O significado filosófico dos signos Cada signo do zodíaco representa uma maneira distinta de ver o mundo, de reagir aos desafios e de buscar o sentido da vida. Eles não são apenas características superficiais, mas expressões profundas da alma humana. O signo de Ares, por exemplo, está relacionado com a busca por afirmação e autenticidade. Filosoficamente, Ares nos desafia a olhar para a nossa própria coragem, a fazer o primeiro movimento em direção ao desconhecido, a nos libertar do medo de começar algo novo. Psicologicamente, Ares pode estar relacionado a uma necessidade de provar a si mesmo ou de quebrar padrões antigos de comportamento. A reflexão astrológica, neste caso, nos convida a questionar O que precisamos conquistar dentro de nós mesmos para realmente sermos livres? Por outro lado, o signo de Meixes, regido por Netuno, nos leva a um campo mais transcendental e místico. Filosoficamente, Peixes nos lembra da importância de conectar com o universo de maneira intuitiva, de compreender que a vida é muito mais do que as limitações da razão. Psicologicamente, Peixes pode representar uma tendência a se perder nas ilusões ou a se refugiar em sonhos que nos afastam da realidade. A astrologia filosófica sugere que a chave aqui não é fugir da realidade, mas aprender a equilibrar o real e o imaginário. Integrando sonhos em nossa caminhada consciente. A astrologia como filosofia prática, o cotidiano e o auto-entendimento. O maior desafio da astrologia filosófica é trazer os símbolos e conceitos do zodíaco para a vida cotidiana, de maneira que eles nos ajudem a tomar decisões mais conscientes, a compreender nossos desafios e a encontrar o nosso lugar no mundo. Em vez de olharmos para os planetas e signos como forças distantes e separadas, devemos vê-los como reflexos de algo que já existe dentro de nós. Como seres humanos, somos simultaneamente microcosmos e macrocosmos, refletindo em nosso interior os mesmos padrões que observamos no universo. Quando enfrentamos uma crise, por exemplo, podemos olhar para o trânsito dos planetas no céu e ver isso como um reflexo simbólico do momento em que estamos passando. Se por acaso, estamos passando por uma oposição entre Saturno e nosso Sol Natal, isso pode refletir um período de auto-reflexão e de questionamento profundo sobre nosso propósito. A Astrologia Filosófica nos oferece uma maneira de encarar essas situações como oportunidades de crescimento pessoal, onde o autoconhecimento se torna a chave para navegar pelas adversidades. A Astrologia Filosófica não é apenas uma prática que se limita a prever o futuro ou a diagnosticar comportamentos, mas uma jornada contínua de descoberta do nosso potencial mais profundo. Ao integrar os conceitos da Astrologia com a Psicologia e a Filosofia, ela nos convida a olhar para nós mesmos de maneira mais ampla, a entender os padrões que governam nossa vida e a aprender com eles. Ao longo dessa jornada, podemos descobrir que os planetas não são apenas entidades distantes e abstratas, mas pontos de referência que nos ajudam a refletir sobre quem somos, sobre o que queremos e sobre como podemos evoluir. A verdadeira sabedoria da Astrologia Filosófica está em perceber que o cosmos e a nossa psique são uma unidade, um grande tecido interconectado onde cada fio, por menor que seja, tem seu lugar e sua função. Assim, ao explorar os mistérios dos astros, estamos na verdade desvendando os mistérios de nossa própria alma. E nesse processo, não há previsão que possa substituir o poder transformador do autoconhecimento. O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto